O RACE Fires do evento Be Crazy Enfim, é um cara Que surgiu no cenário a partir De torneios menores A partir dos torneios ali Considerados torneios Preliminares Que garantiam vaga Para os lobbies finais Lobbies de profissionais E o time dele amassava Inclusive com participação massiva Do próprio Mesquita Então ele mandou aquela playzinha para a Nui O título do vídeo é EM2 é meta da season Vamos acompanhar por aqui Ele está jogando com o Savitz Com o RACE E com o... Meu Deus do céu Quem que... Leiam isso aqui Brunove Brunove, parece Não conheço o jogador Fica aí já Gelo 9 Brunove, Gelo 9 Ó, é o Mamas Ele vai atrás Godzinho, hein Controlão Isso aqui é muito interessante Tá, galera Ok, namorou um pouquinho o loot Contraction Contraction Bater de frente com o Contraction No começo do jogo Mostrar para vocês uma coisa Que é interessante, tá Vejam esse tracking aqui Isso aqui é uma discussão Que vem desde os primórdios do jogo, tá É um tracking perfeito de controle O controlão, galera Vocês sabem Tem o analógico, né Tem a tetinha, né O Left Stick O Right Stick E quando o jogador Pressiona levemente O analógico Esse analógico Ele dá um input gradual Nessa direção Que tá sendo controlada Que tá sendo apertada O que acontece, então É que com a habilidade do jogador E com o M-Assist Do controlão Muita gente não usa Alguns usam E ajuda Ligeiramente, né No Code Vanguard Alpha, por exemplo Tava muito forte o M-Assist No Code War É muito forte o M-Assist No Warzone Não é tão forte Isso ajuda com que O Zé Controlão Faça um tracking perfeito Da movimentação dos jogadores Que é um pouco Mais difícil no mouse Não é impossível Um tracking tão perfeito Como é feito pelos jogadores Do controle Ah, Ogro O controle tem desvantagens Quem joga no console Tem desvantagens Não tô falando sobre isso Tô falando que O input gradual do controle Faz com que você mantenha Um movimento mais constante E, portanto, o seu tracking Ele é mais suave Tá Em contrapartida Como você não consegue virar De uma vez Como você tem essa restrição Na sensibilidade do seu controle O controlão Ele tem desvantagem Na hora da movimentação Na hora de fazer um 180 Nunca que uma pessoa que joga no controle Vai ser mais rápida Que o mouse e teclado Então eu quero que vocês entendam Essa dualidade que existe Tá? A galera que joga no controle Troca Faz sem querer Faz sem querer Do patch passado E ele puxa OTS 9 e M2 Uma boa combinação A OTS 9 até o momento A melhor submetralhadora Em termos de eficiência A curta distância Dez metros ou menos Diz a Raven Software Que era É... Tava sendo nerfada Porque era a única sub Que conseguia bater Contra As shotguns A curta distância Ninguém consegue bater Contra shotguns A curta distância O pessoal da Raven Software Fuma umas coisinhas Né? Umas ervas aí E... É M2, cara Por mais que tenha um recuo Um pouco mais vigoroso Do que a C58 É um recuo puramente vertical O jogador com uma Uma habilidade razoável Consegue controlar Pegaram o contrato de caçado Vamos ver esse rush do Mesquita Por aqui Estão exportados no mapa Aqui na frente Procura E aí Tem o trackzinho Da OTS9 Isso aqui é interessante Né? A galera A galera Eu não sei se vocês perceberam Tá? O Aim Assist Ele tem uma opção Chamada Rotate Né? E quando você tá com a mira No seu alvo E você faz o straight Você faz o movimento Para o lado esquerdo Para o lado direito A sua mira Ela não é afetada Né? Você faz a movimentação Para um lado E para o outro E é como se você estivesse Apertando o D E jogando ao mesmo tempo O mouse Para a esquerda É um exercício Que a gente faz Né? Não tô Eu não quero que vocês achem Não tô falando Que a mira do Mesquita É full E me assiste Isso é uma grande bobagem Tô falando que Como a gente tem menos análise De controle É interessante pontuar Algumas coisas Então notem Como ele se movimenta E como a mira permanece no lugar É uma facilidade Primeiro ele teve que ajustar a mira Claro a mira tava um pouco fora E aí ele se movimenta para o lado E para o outro Pula inclusive durante a trocação O que leva a um sucesso no 1 contra 1 Aliás o que diferencia bastante o player bom Do player mediano É de ganhar essas trocas 1 contra 1 O player que consegue fazer embates 1 contra muitos Geralmente é um jogador que consegue Bater contra 1 Sair vencedor Bater contra outro Sair vencedor Entendeu? E ele diminui Ele parte Essas fights de 1 contra muitos Em várias fights De 1 contra 1 Ele enfrenta 1 de cada vez De preferência tomando pouco dano Se você for tomar dano Se você for bater frente a frente com o seu alvo Cara, sobreviva Nem que seja com um dente na boca Sobreviva Nem que seja por uma mínima chance De correr e passar um colete Ou de, sei lá Ficar cravado num pixel E tentar levar um segundo adversário Agora sim a gente vai ver a M2 aqui Veja como não tem recuo Se você consegue puxar para baixo Um pouquinho ali O seu analógico Mesmo ela puxando um pouquinho mais Tem essa diferença entre Kick e recuo Eles especificaram bem isso No último patch inclusive Algumas armas tiveram O seu kick reduzido O seu coice reduzido Outras tiveram o recuo reduzido O recuo é o quanto A mira puxa para cima Quando você está atirando E o kick é visual É uma tremida É aquela subida que a mira dá Não quer dizer que a bala está pegando acima Entendeu? Não quer dizer que efetivamente A sua alça de mira está se alterando E as balas vão pegar acima Mas por exemplo Entre um tiro e outro Ela dá uma subida e uma descida Ela dá uma oscilada Armas que tem muito kick Por exemplo A AK-47 tem um kick grande A própria FAD-14 E as armas de rajada Os fuzis de assalto Tem kicks Nossa Muito boa leitura de jogo aqui Até um detalhezinho O Mesquita focou no alvo Que estava sendo ressuscitado Antes do alvo que estava ressuscitando Geralmente o que a gente tenta fazer aqui É ler qual jogador está sendo ressuscitado Esse cara já está abaixado aqui Finalizar ele nesse contexto Não tem tanta precisança Vamos dizer assim Inclusive se for o último jogador Se você derrubar esse aqui O squad já cai todo Não tem mais quem possa ressuscitar O squad finalizado Então seria mais eficiente Se o Mesquita tivesse focado Neste jogador aqui Do que neste jogador aqui São noções que a gente Passa para a galera Que está iniciando Para não perderem tempo E acabarem não Não sendo surpreendidos De uma maneira Que venha estragar o seu jogo Outra coisa que acontece muito No jogador casual é Você No meio da briga O seu parceiro cai E você ao invés de resolver a briga Para depois ressuscitá-lo A galera Com muita ansiedade Ansiosamente Vai lá e tenta Ressuscitar no meio da briga Você se expõe a esse tipo De situação Onde você está ali 4 segundos Puxando a ressuscitação Você está completamente desabilitado O seu parceiro vai precisar De mais 10 segundos Para passar as placas Para ficar em condição de batalha Para recarregar a arma E você Enfim Acabou empregando todo esse jogo Você não participou da fight Você não participou da troca Você ficou meramente Tentando ressuscitar Leitura excelente do Mesquita Vi o meliantezinho na janela O meliante podia até Ter alvejado ele E aí concursiva Não tem troca Não tem tipo de Comeback Não tem tipo de troca De volta contra ataque Que faça Jules A concursiva Uma tristeza aí nesse jogo Eu queria que a concursiva Apesar de ser Uma característica Tão dominante No code Tão marcante Não precisava ser Tão absurda assim Outra rotação aqui Agora de caminhão Em direção A uma caçada No loadout Balaça do Savitz São os mesmos caras Que acabam de matar a Bonnie E aí de caminhão Pra cima dele Complicadíssimo né Beleza Caçada normal É cara É o típico lobby Que você joga com seus amigos Que streamer joga Com os parceiros streamers É um lobby Corre, corre É o famoso Kill Race né Você não quer ganhar o jogo Você quer marcar os caras E trocar tiro É a diversão do jogo Afinal de contas É um jogo de tiro né Ganhar o jogo É muito secundário Então é Corre, corre Dá pra acompanhar aqui A habilidade do Mesquita No rushdown O Mesquita fala um pouco Mais baixo né Pra dar pra perceber Que o Savitz Aliás o Savitz Não cala a boca né O Savitz não cala a boca É difícil falar junto Com o Savitz Excelente tracking Excelente acompanhamento De mira Muito bem feito Mas o Mesquita Ele é muito Ele é muito concentrado Por exemplo Ele rodou um vante Viu os veículos ali Tá rotacionando Por alguma razão Ele quer Marcar o meliantezinho Que vem da train station O ideal seria Dar uma Uma calzinha Isso aqui é bem arriscado Tá gente Isso aqui é bem arriscado Ele cravou aqui Conseguiu eliminar o primeiro Fica sem bala E recarrega Enquanto ele recarrega Ele tá No red glitch ainda Ele tá exposto aqui Se o cara fosse um pouquinho melhor Dava pra acertar algumas balas Tudo bem Mesquita tá de colete full Tá de life full Mas é arriscado Não tem por que você Se expor desse jeito Você tem ali 2, 2.5 segundos Da sua recarga Na EM-2 O legal é Tira a cara Termina de recarregar Quando você estiver ali Nos momentos finais da recarga Aí Você monta de novo A sua arma Olha quanto tempo Ele fica exposto Enquanto a arma Ainda é mexida Por sorte Só tomou uma bala O vagabundinho aqui Errou todos os disparos Ele conseguiu outro abate 9 no total Um vagabundinho de ghost Vagabundinho rodando Tava rodando o Vant Tava na caixa Caiu na caixa Já pegou ghost De primeiro perk Ok Muito cara no BK E tá sozinho Isso aqui é interessante Tomada de decisão Processo de tomada de decisão São 4 contra 1 Agora a gente quer ver O Mesquita brilhar Um aberto Beleza Já conseguiu dar Algum dano Acabou não forçando A finalização Ok Foi visto Desceu rápido Do telhado É muito chato Essa passada de colete Essa passada de colete Que só cura 5 Arma apoiada Excelente posição de vantagem Caso o vagabundinho Desce a cara ali E aí tem um no telhado Aí fica bem mais delicado De tomar uma postura Nossa o cara já foi Meio lerdo Já foi meio lerdo O Mesquita começou a escalar ali Já era pra ter rolado rajada O adversário tinha vantagem Foi derrubado Dois então derrubados Peraí Peraí Pediu pra Operar Porque é hora de ruxar O TS9 com poder de parada Dá pra levar os dois Tranquilo Isso aqui é perigoso Tá gente Tem gente que Nessa posição Se esconde no cantinho Da escada Tá O lugar que ele não olhou Aqui ó Não sei se Às vezes a visão periférica Não é suficiente Aqui Cantinho da escada Você toma costas Você toma 12 Então geralmente É bom você dar uma puxadinha ali Um foi E o outro Provavelmente pulou Ainda tem Ok Vagabundinho na frente Poder de parada Nenhuma chance Para o esquadrão Vai finalizar Provavelmente tem Self-hass Alguém tem Self-hass Foi o de cima Tem sombra ali Nossa Nossa Muito bem jogado Isso aqui Isso aqui é complicado de fazer Nem todo mundo sabe Que tem como você Largar a escada Tá Com a tecla Se não me engano É CTRL Agora eu não Quando eu tô com a mão no teclado Eu sei o que que eu aperto Sabe como é que é Você tá acostumado Eu acho que é CTRL no teclado É o botão de abaixar E no console eu não sei Porque eu não jogo no console Mas Perceba que o Mesquita Soltou a escada E ao mesmo tempo Puxou a mira e trocou com o cara Muito bom reflexo Muito boa leitura de jogo Excelente aqui Jogada de playbook Vamos ver de novo Primeiro Sai da janela E já pega na escada É um dos jeitos de fazer Não sei se vocês sabiam Soltou E já desceu trocando O cara tava destemperado Jogou uma granadinha Pra garantir Não conectou a granadinha Até o momento Passa a placa Boa jogada Dá pra perceber que ele joga Espritado pra caramba Ele não se importa muito Com o esquadrão Ele vai pra cima de muitos É por isso que eu falei com vocês Que tem muito Da jogabilidade do jogador Naquele aspecto de Você trocar um X1 Com eficiência Procurou por aqui Já consegue uma rasgada Surpreendidos os dois Show de bola O TS9 de pertinho Cara Jogada chave aqui Muito interessante do Mesquita Muito interessante mesmo Primeiro Percebe o Vant Ele tá olhando o Vant Tem três pontinhos Vermelhos No mapa Tá Quantas vezes a gente Solta o Vant E esquece de olhar E só Só tá atento A informação Quando ela pisca no mapa Saca só Tem três pontinhos Três pontinhos Agora tem dois Ou seja Ele sabe Que tem um cara de ghost Já recebeu a informação Que tem um cara de ghost E cara Eu revi essa jogada Algumas vezes Que eu não tinha percebido Como Por que Que ele tinha mirado Primeiro Do lado esquerdo Ao invés de mirar No loadout Onde o mapa Estava marcando Dois adversários E aí Eu coloquei O volume no máximo E eu vi que Quando você tá em cima Quando você tá embaixo Geralmente no jogo O som dos passos Ele é mais audível Primeiro Ele tem uma postura Aqui de predador Uma postura Vocês já viram Um leão na savana Que ele sobe em cima Do cupinzeiro Pra ficar com uma visão maior Você tá mais exposto Aos adversários Porém aqui você tem Uma vantagem Que você sabe Quantos são E onde eles estão Um à esquerda Pelo som Outros dois À direita Pelo loadout Então ao mesmo tempo Que você se expõe Você se coloca Numa situação também De caçador Então ele escutou o barulho Primeiro De uma arma recarregando E depois o barulho De passos Indo para a esquerda Ele abre pra esquerda Não vê ninguém E aí ele fala Ok vou rasgar os dois Do loadout Os caras estão inclusive Correndo de costas Parece barata tonta aqui E depois ele ainda tem Aquela informação E ele fala Tem um aqui de ghost Ele derruba dois Tem um de ghost Na minha esquerda aqui Eu tinha ficado confuso Voltei pra checar Cara Excelente percepção Se chama game sense Né A imagem do campo de batalha Que o jogador forma Na sua cabeça Baseado nos estímulos Que ele recebe Tanto visual Como auditivo Excelente Aqui depois de ter Pegado Duas Três kills Até finalizado O contraction Eles lidam Com dois meliantezinhos Voltando Do gulag Né Se reequipando Inclusive indo Pro loot Deles Aqui a personalidade Do contraction Primeiro É difícil de ver Isso aqui O que o cara Tá fazendo aqui Escuta barulho Do safado Luteando uma doze Um dozeiro O que o cara Tá fazendo Matando dozeiro É isso que tá fazendo aqui Matando dozeiro Tá destruindo dozeiro Cara Não importa o quanto Nerf é a Rose Ainda é difícil de ver Olha só Na sombra Tá vendo Tem que ter bastante atenção Ainda mais no meio Do loot ali Se tivesse abaixado No meio do loot Olha só Né É uma massa ali Complicado Tomou aquela rasgada Excelente tracking Excelente controle de recuo Nada pra dizer Olha só Já abre a mira Em cima do cara E o vagabundo aqui Luteando né Ah Tá me zoando mano Maravilhoso Chupa dozeiro Aqui o Savitz e o Hazy Tomam uma bazucada Na descida da escada Os dois tomaram Uma só Então eles alertam O time De que tem ali Um safado na escada Bazucando E já tem a marca No alvo né Um deles já tava sem colete O Mesquita vai lá E finaliza E aí dá a cara Ó Já veio outra bazucada Outra bazucada Ele tá com sniper de mira De que? Tomou a bazucada Perdeu os coletes Vai abrir agora Mais uma vez Desafiando Tomou uma Snipada na cabeça Pediu o suporte Do Brunov Só mira Só mira Não vem né E aí eu achei muito interessante Porque o Mesquita Ele abre esse pixel agora Afastado De forma Que o vagabundinho Não visse Isso aqui é bizarro Eu não sei se foi de propósito Ou não Se foi de propósito Meus parabéns Mesquita Porque Eu não sei se vocês viram Quando você Abre afastado da porta E o safado Tá aqui em cima Você vê o corpo dele A perna dele aqui E os bracinhos Você não vê a cabeça E da mesma forma A sua cabeça tá bloqueada Então você não vai tomar um headshot E o vagabundo Ele tem Sniper Ele tem bazuca E o Mesquita Não quer abrir colado aqui Pra não tomar uma bazucada Então ele protegeu a própria cabeça Não sei se foi de propósito Se tivesse sido de propósito Meus parabéns Deixa aí nos comentários Mesquita Que você foi um deus aqui E aí O vagabundo Não tá de sniper Tá de bazuca Acabou derrubado E aí o cara abre Sempre tem o cara Olha só essa safada Nossa Com a caixa de munição A gente sabe que Quando a caixa de munição Olha só Como derrubou o Brunov A gente sabe que A caixa de munição Quando ela explode Ela dá dano também Junto com a mina Isso aqui se chama Velocidade de reação Notem que ele aperta Imediatamente o botão Pra deitar Então ele não toma Nenhum dano da mina Ele toma somente O dano da caixa de munição Que aqui foi 109 Então uns 200 de dano Tem 150 do colete ali Mas uma rebabinha Do life Deve dar uns 170 175 de dano Não sabemos ao certo A gente não fica Explodindo caixa de munição Pra medir Mas eu prometo trazer Essa informação Pra vocês E o Brunov Foi instantaneamente Morto E agora nós temos Uma situação De safe final São 4 squads O squad deles Só tem 2 Meliantes Ah, eu já tive uns Clutches aí Nesse viaduto Muito legais Se eles conseguirem Pegar o terreno elevado Ali O topo do viaduto É uma boa posição É uma posição Extremamente forte 3 vivos Ok Não tem loja Tem dinheiro infinito Se tivesse loja Dava pra tentar Trazer os meninos Eles estão só Marcando por aqui Talvez Ok Cara, 2 contra 4 2 contra 4 Se o squad De adversário Estiver em cima Do viaduto É uma situação De marcação Muito tenebrosa Estão vendo o loot Ali Ok Agora ele já tem Formação lá da casa Então não é legal Ficar em cima Do viaduto Ataque de dispersão Já estou dando bala aqui Velho 2 contra 4 Marcadaço E o Mesquita Não tem sniper O Bruno Não sei se tem sniper Mas estão aqui com máscara Fazendo rotação Interessante Caramba, velho Pelo menos estão safe Quando bater a safe Se quiser mandar um ataque Já estão fazendo Ok Ataque de dispersão E aí tem um pouco De cobertura, né? Tem um tempo aí De cobertura Para o Mesquita Fazer a transição Se quiser Já tem um cara Na frente Beleza Um deles está aqui Completamente distraído Já foi surpreendido Glorioso O Bruno 9 Deu aquela bang, né? 2 contra 3 Tem um cara Fora da casa Já estavam Rotacionando também, né? A safe fechando E aí? Cara, o Mesquita Ele é muito Ele chama A responsabilidade 27 abates Torreta sentinela Não estou muito certo Do porquê Do porquê que ele apontou Essa torreta sentinela Para trás Em direção ao Mesquita Em direção de onde Eles vieram Já que o Mesquita Sabe por onde Vem os adversários Questionável Questionável Ok 2 contra 2 Cara, eles se protegem Melhor, né? Sobretudo o Mesquita Velho 28 abates E aí Não precisa rushar Você está dentro da safe Marca, velho Marca, procura Não precisa se expor Estunado Ok Que porra da torreta, bicho Queimei minha língua, né? Queimei minha língua A torreta Protegeu o flanco Ah, não, mano Porra da torreta, bicho E, caras Na moral Eu sei que alguns de vocês Vão no comentário Falar assim Ai, Ogro Por que você está trazendo Uma análise De um jogador Relativamente desconhecido Um jogador Que não tem tanta projeção Faz análise Do Tony Boy Faz análise do Nino Do Legacyzinho Galera, eu sei que para Fins Day YouTube Para o YouTube promover Este conteúdo Não vai ser tão impactante Mas é um prazer Para mim Analisar jogadores Do cenário brasileiro Sobretudo os jogadores Emergentes É um prazer Para mim Analisar Os jogadores Que participam Do nosso círculo Que estão todo dia Grindando o jogo Que estão todo dia Fazendo live E que estão todo dia Procurando um lugar Ao sol Além disso Toda e qualquer Gameplay É base É substrato Para uma análise Então Eu fiz algumas observações Aqui Sobre Algumas decisões Que o Mesquita tomou Que foram relativamente Questionáveis Toda vez que eu faço isso Vem um ou outro No comentário Falando assim Ah, esse cara é ruim Eu queria que se você Tenha esse tipo de impulso De escrever essa bobagem Na internet Não se mantenha longe Do botão de comentar Porque você não adiciona nada A gente não está aqui Para decidir Para bater o martelo Se um cara é ruim Ou é bom Mesquita maravilhoso Pegou 30 abates Eu acho que eu nunca fiz 30 abates no Warzone Na minha vida A grande maioria de vocês Também nunca fez É um cara que joga No circuito profissional De Warzone A gente deve Ah, sempre dá moral demais Eu estou fazendo Essas observações Porque quando é um figurão Do cenário Quando é um Ninex da vida Quando é um Tony Boy da vida Ninguém fala nada Mas quando é Um cara que está Galgando aí Outros patamares Reconhecimento Credibilidade Sempre vem Alguém para criticar Então assim Dispenso efusivamente Qualquer tipo de comentário Babaca nesse sentido Já deixando aí O aviso, tá? Espero que vocês tenham gostado Deixe o seu like Compartilhe Se inscreva no canal Lives todos os dias Em twitch.tv Barra joga Como o Ogro Conteúdo exclusivo No Instagram Tiktok Um beijo do Ogro Nosso conteúdo É diferente Deixe o nosso site Deixe o nosso site Um beijo do Ogro Deixe o nosso site